Com salas vazias devido ao coronavírus que afastou as crianças das escolas, os alimentos da merenda escolar estão sobrando. Por isso, o governo estadual está distribuindo para famílias carentes. Em Francisco Beltrão, um dos pontos de distribuição é no Colégio Léo Flac, no bairro Padre Urico. A entrega está sendo organizada pelo Núcleo Regional de Educação. Estamos fazendo a entrega, os diretores e as suas equipes, fazendo a entrega da merenda escolar para os alunos que têm a Bolsa Família ou a vulnerabilidade social, especialmente do Bolsa Família. A entrega é feita a cada 15 dias a famílias como a da Marinês. Pegando o alimento, pelo menos, né? Com o Bolsa Família eu consigo pagar o aluguel, né? Me ajuda bastante. No kit de alimento, feijão, arroz, macarrão, entre outros produtos da cesta básica. Os alimentos da agricultura familiar também estão sendo distribuídos. O seu artêmio também é um dos beneficiados. É uma boa ajuda, com certeza, né? Quem tem gás, a gente paga, eu moro na terra nossa, né? Eu pago o terreno, que é natural, tem que pagar o terreno, a água, a luz, né? Os pais devem participar ou alguém da família, se não vai o pai, a mãe, o responsável, o próprio aluno pode ir, devidamente com todos os cuidados que tem se ter em relação à questão da doença, mas a entrega é na escola, ele leva a carteirinha, que é do Bolsa Família, comprova, e a escola faz, então, a entrega.